Não quero mais ter amigos Porque só esperei deles Hipócrise e maldade Quase sempre os grandes perigos São mordidos por aquele A quem temos amizade Quase sempre os grandes perigos São mordidos por aqueles A quem temos amizade Invejas, pragas, castigo Podes traições e afrontas São mordidos pelos tais Que nós pensamos que são amigos E no final de contas São falsos e desleais Nós pensamos que são amigos E no final de contas São falsos e desleais Creio mais um inimigo Porque não pensa a contar Por isso antipatia E não quero de um amigo Que ele tenta disfarçar Toda a sua hipocrisia E não quero um amigo Que destente a disfarçar Toda a sua hipocrisia E em nenhum Tu queiras querer Nem o devediques à afeição E acredita apenas nisto Sem amigos Tu podes ter Mas noventa e naoção Como Judas foi para Cristo Sem amigos Tu podes ter Mas noventa e naoção Como Judas foi para Cristo Aplausos